Fórum Jurídico de Lisboa está fixado de 26 a 28 de junho de 2024 na capital portuguesa. Ministros do STF no Brasil, governadores de Estado, presidentes da Câmara e do Senado, ministros do governo Lula e personalidades da história recente da política brasileira estão previstos para as palestras. Conta Denise. Olá, para você que assiste a Rede Vida, muito boa noite. Enquanto a política se desloca para Lisboa, para o Fórum Jurídico de Lisboa, é o 12º Fórum promovido pelo Instituto, fundado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, e também ali com a participação na organização da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, aqui em Brasília a discussão estará voltada para o orçamento da União. Isso porque é a última semana para liberação de emendas antes do que já vem sendo chamado de defesa eleitoral. Aquele período em que não é possível liberar emendas ao orçamento, especialmente ali aquelas emendas destinadas a investimentos nos pequenos municípios. O que a gente vai ver é uma correria, tanto ao Palácio do Planalto, quanto aos Ministérios do Planejamento e da Fazenda, porque os parlamentares estão ávidos para receberem aí esses recursos. São mais de 10 bilhões de reais que eles querem que seja liberado, mas dificilmente o governo vai conseguir liberar tudo isso. A avaliação do Poder Executivo é de que, olha, nós já liberamos muito do que era possível, mas não será possível, não há tempo hábil e nem parte técnica pronta para liberar esse dinheiro todo ali até em uma semana. É preciso esperar o pós-eleitoral, aí sim o restante dos recursos será liberado. Nós vamos acompanhar todo esse debate, essa correria aqui explanada, mas eu estarei lá em Lisboa acompanhando o fórum e também de lá contarei tudo para você aqui na Rede Vida de Televisão, Denise Rotenburg, de Brasília para o Jornal da Vida.